Olá pessoal do grupo OLX Google, a gente aí no Facebook sempre trazendo grandes promoções para você, seja para você comprar ou seja para você vender o lugar certo, é OLX Google dentro da plataforma Facebook. Ficou interessado, quer participar, aproveite, abaixo do vídeo vai ter um texto, nele tem a descrição do vídeo, ele vai estar carregando um link em azul, você clicou nele, vai ser redirecionado para o grupo e lá você vai encontrar muitas ofertas como esta aqui. Suporte do guidom para a moto Shinerai Explorer, produto novo, original, que você encontra no Guarani Autopeças por apenas R$ 80,00. Então se você está precisando do suporte com castanha para a sua moto Shinerai Explorer, o lugar certo é no Guarani Autopeças e você paga apenas R$ 80,00 por um produto novo, original. Quer entrar em contato? Faça contato através do WhatsApp, prefixo 31, fone 98648-5098.